Muito feliz pela minha vinda aqui, quando teve o contato com o Palmeiras, como eu falei, que tinha vários clubes, então quando o Palmeiras veio eu não pensei duas vezes, pela grandeza do clube, pelos títulos que vem ganhando, então estou muito feliz por essa minha decisão que eu tomei, então agora é me adaptar o quanto antes para mostrar o meu futebol.